Veja nesta edição, Justiça Federal do Pará realiza mutirão para julgar pequenas causas. Polícia Rodoviária Federal divulga números da Operação Independência. Desfile militar e grito dos excluídos marcam dia 7 de setembro. Demora na Integra de faturas são motivos de reclamação no PROCON. Aves do Mangal das Garças estão em época de reprodução. Colégio Santo Antônio em Belém completa 135 anos de história. E Círio de Vigia presta homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. O Nazaré Notícias desta segunda-feira, 10 de setembro, já está no ar. O Nazaré Notícias de hoje destaca o mutirão promovido pela Justiça Federal do Pará a partir de hoje. 5 mil pessoas devem ser recebidas até o dia 22, num conjunto de julgamento de processos de pequenas causas. As audiências serão presididas por 10 magistrados federais. Nonato é pescador artesanal, mas há quatro meses não consegue trabalhar por motivo de doença. Viajou sete horas de barco de Moná para Belém para tentar ganhar o benefício. O médico me deu um benefício. Eu recebi três meses de benefício. Ele renovou mais três meses, mais 90 dias. E quando eu cheguei em Abaitetuba, no INSS, foi negado. A perita olhou para mim, me examinou e disse que eu estava bem para trabalhar. Mas aí eu vim de lá e eu entrei com o advogado, o advogado entrou aqui. Eu fiz a perícia aqui. O médico da perícia também olhou e disse que não via nada, mas eu sinto muitas dores. E eu, quando eu fui daqui, eu fui em Moná e fiz uma outra sonografia. E constatou que a hérnia tinha voltado por causa do que devido a negarem, eu tive que fazer alguma coisa, né, para mim me manter. E quando eu fui fazer a hérnia, voltou. Porque é três hérnias, três cirurgias, só num lugar. Aí a parte ficou sensível. E aí, quando foi marcado agora, foi marcado agora, por dia 10 hoje, uma nova audiência com o juiz. Aí eu vim para ver se eu consigo, se eu consigo esse benefício, né, porque eu preciso, na verdade. Eu tenho que, a gente tem que comer, tem que dar para os nossos filhos. E se não tiver uma outra solução, outra saída, não sei como é que vai ser, né. O pescador está no grupo dos 5 mil processos que serão julgados durante o maior mutirão de pequenas causas, já realizado pela Justiça Federal na região norte. O grande objetivo deste mutirão de audiências que está sendo realizado é promover a agilização do julgamento destes processos. Que tipo de processos são esses? São demandas previdenciárias. Aquele trabalhador rural, predominantemente, que requereu seu benefício perante o NSS, foi lá e pediu a sua aposentadoria. Aquele trabalhador que não está conseguindo trabalhar por estar doente, também foi ao NSS e pediu o seu auxílio doença, ou então a pensão. Esses trabalhadores, quando chegaram no NSS, tiveram esses benefícios negados. Então essas pessoas recorreram ao judiciário, ou seja, ajuizaram suas ações aqui na Justiça. O atendimento acontece de 8 da manhã até às 7 da noite. Dez juízes foram escalados para o mutirão. A expectativa é que 900 pessoas sejam atendidas por dia. Durante o mutirão, o juizado especial não receberá novos pedidos e nem serão repassadas informações sobre outros processos. O atendimento é exclusivo para os casos do mutirão. As pessoas intimadas para comparecer precisam trazer todos os documentos originais. Dona Maria veio de Portel tentar a aposentadoria e trouxe até a mala para não esquecer nada. É só para melhorar a minha vida, que eu não posso trabalhar mais. Aí eu vou fazendo isso. E agora vamos falar de trânsito. O projeto de prolongamento da Avenida João Paulo II no trecho entre a passagem Mariana e a rodovia Mário Covas será apresentado hoje em audiência pública. A audiência acontecerá a partir das 7 horas da noite no auditório do Colégio Acrópole em Belém. A Avenida João Paulo II terá um prolongamento de cerca de 4 mil metros, com duas pistas de três faixas, por sentido, ciclovia e calçadas, em ambos os lados. O projeto prevê ainda a instalação de duas pontes. A interligação da avenida com a BR-316 se dará com a construção da quarta pétala do elevado Mário Covas, que terá aproximadamente 200 metros. E está prevista para amanhã, à noite, uma nova alteração no trânsito do entroncamento em Belém. A mudança vai afetar principalmente os condutores que trafegam pela Avenida Augusto Montenegro e pretendem acessar a Avenida Almirante Barroso. A rota, que antes podia ser feita pela rotatória, passa a ser desviada exclusivamente para a Avenida Dalva e a Avenida Tavares Bastos. A alteração e a liberação do tráfego pela rotatória deve ocorrer entre outubro e novembro. O Ministério Público Federal, no Pará, enviou a recomendação à Secretaria de Saúde de Belém. O MPF solicita a regularização dos pontos mais críticos do atendimento no Hospital de Pronto-Socorro Municipal do bairro do Guamá. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Alain Mansur, autor da recomendação, indica oito regularizações que devem ser feitas no pronto-socorro do Guamá e atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Entre elas está principalmente o de não atender ou internar pacientes nos corredores dos prontos-socorros de Belém, a não ser em casos de calamidade pública ou desastre natural. As recomendações começaram a partir de uma vistoria técnica realizada pelo Procurador e também de um relatório feito pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS, que aponta a precariedade e as condições indignas de atendimento dos serviços de urgência e emergência oferecidos pelo SUS e atendidos no pronto-socorro do Guamá. A SESMA tem até esta semana para indicar que as recomendações serão aceitas. Caso contrário, o Ministério Público Federal tomará medidas legais cabíveis. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A profissão de cuidador de pessoas idosas pode ser regulamentada. O tema será votado nesta quinta-feira pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. O projeto de lei determina que o cuidador é quem acompanha e assiste apenas a pessoa idosa. Para exercer a profissão, será preciso ter mais de 18 anos e ter completado um curso de qualificação específico ministrado por instituições reconhecidas por órgãos públicos. Quem já exerce a função há dois anos não precisa fazer o curso. Atualmente, existem mais de 200 mil cuidadores de idosos, sendo que apenas 10 mil têm carteira assinada. A Polícia Rodoviária Federal divulgou os números da Operação Independência realizada no feriado de 7 de setembro nas estradas do Pará. Foram 56 acidentes em 3 dias de operação. 38 pessoas ficaram feridas e 7 morreram. Um número preocupante para a Polícia Rodoviária Federal no Pará. O contexto dos acidentes, eles têm relacionado ainda muito ao comportamento do condutor. Acidentes relacionados a falta de atenção, imprudência, ultrapassagem em locais proibidos, até mesmo consumo de bebida alcoólica. Mas a maioria deles, o que aconteceu, por exemplo, no dia 7 de setembro, foram quatro acidentes com morte. Eles estavam fora desse contexto, desse trecho aí, onde observamos grande circulação de veículos rumo aos balneários. Foram acidentes que ocorreram na madrugada, muitos deles excesso de velocidade, capotamento sem colisão e até atropelamentos de ciclista que ocorreram fora desse contexto, onde há uma grande trânsito de veículos durante, principalmente, a saída do feriado e o retorno. A falta de atenção do motorista foi a causa de 21 acidentes. Nove ocorreram pelo veículo não manter a distância de segurança do outro. Dois por ultrapassagens indevidas, mais dois por ingestão de álcool e um porque o condutor dormiu ao volante. Do total de acidentes, mais de 70% ocorreram na BR-316, sendo que 31 deles nos primeiros 20 quilômetros da rodovia. entre o trecho do entroncamento e o município de Benevides. O trecho continua sendo um dos mais perigosos do país. Tivemos um grande número de notificações, de verificações de infrações, até mesmo de testes de alcoolemia, mais de 300. Mas do ponto de vista do resultado, com relação ao número de acidentes, para nós, com relação a gente com vítimas fatais, ele foi negativo nesse aspecto, que ainda o condutor, o comportamento do condutor ainda tem influenciado e muito nos acidentes e contribuído para as estatísticas ruins que a gente observa. O dia 7 de setembro em Belém foi marcado pelo desfile das Forças Armadas do Pará. Mais de 3 mil homens desfilaram em homenagem ao Dia da Pátria. O desfile homenageou a Pátria e seus integrantes no dia de sua independência. Foram momentos que despertaram o sentimento de patriotismo entre cidadãos, além de estreitar os laços de amizade entre Forças Armadas, auxiliares, instituições representativas da sociedade e de diversas entidades civis e militares. Com certeza, é um dia especial onde as Forças Armadas podem mostrar o seu poderio militar, seu armamento, seus efetivos, mas não só as Forças Armadas, como também as Forças Auxiliares, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e também os órgãos estaduais e municipais. Parte da Avenida Presidente Vargas ficou pequena para um público que tinha em suas mãos a bandeira do Brasil. Participaram do desfile as Tropas da Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira, Polícia Militar do Pará, Corpo de Bombeiros do Estado, Polícia Rodoviária, Guarda Municipal, além de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira. Polícia Militar, como a gente esperava, passou com vibração, com emoção, com marcialidade, em reverência ao nosso 7 de setembro. Ao total, mais de 3 mil homens, 98 viaturas, 50 motocicletas fizeram parte do desfile em comemoração ao 7 de setembro. E uma caminhada pelas principais ruas do centro de Belém foi realizada por diversos movimentos sociais na última sexta-feira. O Grito dos Excluídos chamou a atenção para a defesa da Amazônia e de seus povos. Um, dois, três, quatro, cinco mil, ou para a montagueira, ou para o mundo do Brasil! Com faixas e cartazes, os integrantes do movimento Grito dos Excluídos saíram na Praça Santuário em direção à Praça da República. O Grito dos Excluídos é um conjunto de manifestações populares que ocorrem no Brasil ao longo da Semana da Pátria, que culminam com o Dia da Independência do Brasil em 7 de setembro. Estas movimentações têm como objetivo dar visibilidade aos excluídos da sociedade. Belo Monte é um desafio imenso para a sobrevivência dos povos da Amazônia. E a vida religiosa, que tem o compromisso de defender a vida, de apoiar a vida. Então é fundamental que nós, vida religiosa, apoiemos a luta pelo menos menos efeitos negativos de Belo Monte. Pelo menos conseguir isso, como diz Dom Erwin. Este ano, o tema do Grito dos Excluídos foi em defesa da Amazônia e seus povos. Durante a caminhada, várias paradas no trecho. Em cada uma, um assunto diferente. A luta contra Belo Monte e os grandes projetos, apoio aos trabalhadores em greve. A origem do Grito dos Excluídos remonta à segunda semana social brasileira promovida pela Pastoral Social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, realizada em 93 e 94, como fruto dos debates. O primeiro Grito ocorreu em 95. Embora a iniciativa está diretamente ligada à CNBB, outros órgãos participam do movimento, como igrejas, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, entidades envolvidas com a justiça social, entre outros. Ano passado, o Grito dos Excluídos chegou em sua 17ª edição. A Amazônia tem sofrido, ao longo das últimas décadas, desde o período da ditadura militar, um processo imenso de imposição de projetos que, na realidade, acabam saqueando nossas riquezas e deixando pobreza para a população. Infelizmente, mesmo após o final do período da ditadura, essa lógica segue. O grupo do Projeto Amazônia Juventude Urbana e Fazendo Sua Opção para a Vida também participou do Grito. E nós estamos trazendo a pauta da juventude, né? A juventude do que vem dizendo um pouco a partir do seu olhar para a cidade quais os problemas que ela enfrenta, né? Com falta de saneamento, falta de educação de qualidade, a questão da violência. A questão da violência. E você acompanha ainda nesta edição Demora na Entrega de Faturas são motivos para reclamação no Procon. Aves do Mangal das Garças estão em época de reprodução. Colégio Santo Antônio em Belém completa 135 anos de história. E Sírio de Vigia presta homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Voltamos com Nazaré Notícias e agora falamos sobre direito do consumidor. Uma das principais reclamações recebidas no Procon é a demora na entrega de faturas. Muitas pessoas acabam atrasando as contas por não receberem a fatura nas casas. Veja nesta reportagem o que fazer quando isso acontecer. As reclamações surgem no Procon principalmente quando a fatura já venceu ou isso está prestes a acontecer. Nos últimos períodos agora relacionados ao ano de 2012 o atraso das faturas eles têm aumentado bastante aqui no Procon devido a demora na entrega na residência do consumidor. Não há um prazo pré-estabelecido quanto aos dias de antecedência da entrega mas se há atraso o consumidor precisa estar atento. O consumidor tem que ficar atento ao vencimento da fatura dele. Se o vencimento dele vence dia 5 e nós estamos no dia 1º e até o momento a fatura ainda não chegou na sua residência ele deve imediatamente procurar a empresa na qual ele tem essa prestação de serviço e solicitar através dos 0800 ou então através de agências localizadas na cidade onde esse consumidor reside e solicitar imediatamente o envio de uma segunda via dessa fatura. Outra dica é prestar atenção aos serviços solicitados para isso é necessário ler o contrato com atenção. O consumidor tem que estar bastante atento no contrato na hora da assinatura que ele solicita a prestação de serviço nas cláusulas onde tem opções de envios de fatura. Se nesse contrato tiver faturas podem ser enviadas através do 0800 ou através de agências localizadas na cidade a responsabilidade de ir atrás dessa fatura é do consumidor. Agora não tem nada dessas opções em contrato a responsabilidade é imediatamente exclusiva da empresa. Se o consumidor se sentir lesado com o atraso das faturas pode procurar o PROCON. O consumidor primeiramente ele tem que ter registrado o número de protocolo da reclamação dele na empresa na qual ele tem essa prestação de serviço caso ele não consiga nenhum contato e não tenha como anotar o número de protocolo ele pode estar vindo direto ao PROCON. O PROCON vai intermediar toda a negociação de juros e multa para esse consumidor e assim como enviar para o e-mail do PROCON essa fatura para a gente poder entregar imediatamente para esse consumidor para que ele não fique lesado. Eleições 2012 de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral mais de 63% dos eleitores aptos a votar em outubro não terminaram o ensino fundamental e o número de pessoas que declararam ser analfabetas ou que sabem apenas ler e escrever ultrapassa 1 milhão e 300 mil. No Pará a condição de baixa escolaridade do eleitorado supera a média brasileira que é de 18,9% a faixa de cidadãos que estão nesta situação no estado do Pará chega a 26% Em meio ao centro urbano de Belém um espaço de verde e de animais o Mangal das Garças oferece aos visitantes um retrato da natureza amazônica e agora trabalha na reprodução de várias espécies de aves São nos meses de agosto e novembro que as aves existentes no Mangal das Garças passam por um período de concentração da reprodução De dentro do viveiro das aningas e do farol os visitantes podem conhecer ninhos de colhereiros e guarais No Mangal das Garças os animais são criados em liberdade e vivem pacificamente entre as pessoas Aqui no Parque Mangal das Garças elas estão dentro do viveiro de aningas eles concentram mais no segundo semestre que é quando cessa o período das chuvas tendo uma maior disponibilidade de material para eles fazerem os ninhos e também a temperatura que no final das chuvas ela é mais alta e ajuda na incubação dos ovos A temporada de reprodução das aves normalmente ocorre no segundo semestre do ano mas para que os animais consigam procriar existem cuidados Então a gente sempre fornece uma alimentação adequada balanceada e a ambientação a gente tenta reproduzir o mais próximo do habitat natural As espécies que estão em fase de reprodução são guarais colhereiros arapapais mutum cavalo e trica ferro Ao total cerca de 280 aves vivem no parque além das inguanas que não se intimidam nem um pouco com os visitantes Um espaço especial do parque é o berçário na chocadeira ovos coletados dos ninhos que depois de 21 dias num calor ambiente nascem os filhotes Este é o mais novo guará da casa vai ficar cerca de 3 dias se aquecendo em seguida ele será colocado em ninhos artificiais iguais a estes No berçário os filhotes recebem a atenção redobrada no décimo dia eles ficam fora do ninho já aprendendo a andar e comer sozinhos As espécies de aves recebem um cardápio VIP na hora de se alimentar são rações frutas peixes e camarões Alguns permanecem aqui no Mangal e outros parques também têm interesse já mostram interesses em receber como os zoológicos do Rio de Janeiro de São Paulo e aí é feita a permuta com esses parques O Mangal das Garças foi criado em 2005 como presente ao aniversário de Belém e oferece um espaço com 40 mil metros quadrados de pura natureza Possui um viveiro com várias aves com 750 metros quadrados com a ideia de fazer com que os animais sintam-se o mais próximos do que seria seu habitat natural O Parque Mangal das Garças é referência na criação em cativeiros de guarais a ave exótica de cor laranja que chama a atenção de qualquer turista Desde 2008 vem se trabalhando o Mangal das Garças vem trabalhando na criação dessa espécie e hoje a gente já tem um protocolo estabelecido a gente já é referência na criação dessa espécie guará é conhecido nacionalmente já e tem outros parques outros zoológicos que vêm aqui ao nosso estado para aprender a criação como a gente cria para poder utilizar esse protocolo nos seus respectivos parques O Colégio Santo Antônio em Belém completou este mês 135 anos de história Atualmente a escola tem 600 alunos desde a educação infantil até o último ano do ensino médio O colégio foi fundado pelas irmãs Dorotés e prega a educação através do amor Paredes com mais de 300 anos de história Aqui já foi convento asilo presídio e orfanato O prédio assumiu diversas funções ao longo dos mais de 3 séculos de existência mas hoje é uma instituição de ensino que completou 135 anos educando jovens O Colégio Santo Antônio chegou aqui no dia exatamente quer dizer as irmãs chegaram aqui exatamente no dia 3 de setembro de 1877 trazidas para cá por Dom Macedo Costa que era o bispo atual na época ele conheceu as irmãs conheceu as alunas já sabia da presença das irmãs no Brasil porque nós chegamos antes no Recife e ele ficou muito interessado em trazer a irmã porque a grande preocupação de Dom Macedo Costa que é a nossa preocupação também era a educação da juventude O colégio foi fundado pela congregação das irmãs Doroteias da Fracinete que já realizavam o trabalho de educação de jovens em Recife Era a educação feminina que na época as congregações religiosas femininas só educavam meninas as masculinas só educavam os rapazes mas nós não estivemos aqui somente no Colégio Santo Antônio quando nós chegamos no Colégio Santo Antônio já existia um orfanato que durante muitos anos ainda existiu paralelo ao colégio Um colégio com mais de 600 alunos que assumiu o compromisso de educar através do amor Educar para nós mais do que ter uma preocupação acadêmica isso é muito importante também é deixar-se possuir pela pedagogia do Evangelho que leva a pessoa a se descobrir amada por Deus acreditar nesse amor e a crescer até a plenitude da maturidade em Cristo quando nós entendemos pessoa nós entendemos pessoa na sua totalidade então a nossa preocupação é formal o profissional a profissional pai, mãe de família uma pessoa que seja significativa na sociedade uma presença transformadora no mundo Em 2012 o Colégio Santo Antônio celebra 135 anos de existência educando crianças e jovens segundo a filosofia do amor por aqui já passaram muitos alunos e funcionários e o que mais se comemora hoje é a alegria de ter transmitido a todas essas pessoas bons ensinamentos o nosso grande legado são as pessoas que passaram por aqui professores pais alunos funcionários eu penso eu acredito nisso que quem passou pelo Colégio Santo Antônio não ficou do mesmo jeito ficou diferente e o testemunho dessas pessoas que passaram desde as antigas alunas mais antigas até os antigos alunos mais novos é dizer o Colégio Santo Antônio foi um referencial na minha vida Neste final de semana a cidade de Vigia no nordeste do Pará viveu momentos de fé e de devoção a Nossa Senhora de Nazaré milhares de fiéis foram às ruas prestar homenagem à padroeira do município no último sábado a cidade de Vigia de Nazaré anoiteceu em festa para trasladar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré até a Capela de São Sebastião no bairro de Arapiranga de onde parte a procissão do domingo a cidade de Nazaré é uma coisa muito importante para mim apesar que eu não sou daqui de Vigia mas sou de Belém mas eu venho todos os anos agradecer uma graça que eu alcancei a cidade com suas calçadas de pedra e as casas de estilo colonial cerca os visitantes de um árduo final do século XIX um período de extrema efervescência artística e cultural protagonizado por grandes intelectuais literatos e jornalistas da época Vigia recebeu várias ordens religiosas entre elas a Companhia de Jesus a proposta de evangelização do sírio deste ano tem como tema como Jesus e Maria somos amados pelo Pai muita fé fé na Nossa Senhora isso aí é muito gratificante para mim eu tenho um bom relacionamento com a imagem da Santa tanto aqui como a de Belém eu sou um católico e estou com a camiseta do terço dos homens que nós fazemos aqui na Igreja Matriz de Vigia a trasladação é um momento de manifestação de fé das várias expressões do município as bandas de música os grupos artísticos as famílias da cidade homenageiam a Virgem Mãe de Jesus esse trabalho que a gente faz com a nossa banda lá todo ano nós fazemos tanto a trasladação quanto o sírio e os eventos também do Arraial esse ano vamos ter duas noitadas no Arraial esse ano que a primeira vamos fazer uma noite um concerto mariano e a segunda noite um concerto de músicas populares para variar o nosso trabalho já na manhã do domingo quando a imagem retorna à Igreja Matriz o momento é de devoção de agradecer graças alcançadas e pedir bênçãos à Nossa Senhora a devoção caminhou pelas ruas estreitas da cidade sob sol forte a passagem pela centenária Igreja do Senhor dos Passos ou como é mais conhecida Igreja de Pedra foi um dos momentos marcantes da procissão na chegada à Igreja Matriz foi celebrada a missa presidida pelo Bispo da Diocese de Castanhal Dom Carlos Verzelete certamente ao longo da história dos homens ninguém mais assemelhou a Jesus que a sua mãe Maria abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Viva Nossa Senhora de Nazaré Viva 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 E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Viva 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 Legenda por Sônia Ruberti